Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, eu vou ensinar vocês como fazer o quarto desafio, se eu não me engano, aí do Fundação, beleza? Então simbora e vamos lá. Bom, a dica que eu dou pra vocês é cair aqui na equipe do Muto, beleza? Que é o desafio Vasculi Baús, o caixa de munição na caverna clandestina, 3, beleza? 3 baús ou 3 caixas de munição ou 2 baús, 1 caixa de munição, assim basicamente. Bom, o que eu tô fazendo? Estou caindo aqui na caverna clandestina, que fica bem aqui no mapa, nesse local aqui, que vocês estão vendo. Tá um pouquinho acirrado aqui, como vocês podem ver, né, de pessoas caindo aqui pra abrir caixa de munição e baú. Já vou garantir meu primeiro. Bom, ok. Vou pegar uma 12zinha. Aham. Deixa eu vir pra cá. Opa, uma caixa de munição aqui. Bota a caixa de munição aqui. Meu Deus, eu faço a mínima ideia onde tá esse baú, velho. Mano. Meu Deus, o baú tava aqui e eu não vi, mano. Bom, falta só mais uma. Calma, eu vou encontrar. Aqui. Boa, perfeito. 3 de 3, desafio completo. Tá lá, mano. Bem simples e bem fácil, galera. Então não esqueça de deixar seu likezão, se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, pra não perder nenhum vídeo, nem mais live aqui no nosso canal. E lembrando, tô trazendo todos os desafios aqui no canal, caso tenha alguma dúvida, algum desafio, só passar aí, beleza? É isso. Use o código Gabriel hoje, afinal, eu já vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais. E é isso. Fique com Deus, até o próximo vídeo, até a próxima live. Tchau, 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 tchau.